1ª LEITURA Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não estou mentindo, mas, em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor Os capítulos 9 a 11 da Carta aos Romanos são considerados por alguns exegetas um parênteses entre a parte dogmática da Carta, capítulos 1 a 8, e a parte sagrada, capítulos 12 a 16. Mas talvez seja preferível vê-los como uma variação sobre o tema de Israel, já introduzido no começo da Carta. De fato, Paulo começa o capítulo 9 com um desabafo significativo. O significado destas palavras parece mais claro se lermos Filipenses 3, 4 a 6. Se qualquer outro julga poder confiar nesses méritos, eu posso muito mais. Circuncidado ao oitavo dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu descendente de hebreus, no que toca a lei. Fui fariseu, no que toca ao zelo, perseguidor da igreja, no que toca à justiça. A que se procura na lei, irrepreensível. O apóstolo não esquece as suas origens, a sua tradição religiosa. O seu desejo paradoxal ajuda-nos a compreender a sua personalidade e a sua espiritualidade. Estas palavras revelam o amor de Paulo pelo seu povo. Por causa dele, desejaria ser completamente destruído, ser anátema, isto é, maldito. O nosso texto termina com o máximo elogio que se pode fazer do povo hebreu. É deles que descende Cristo, segundo a carne. Não, 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 não... É deles que descende Cristo. Amém.